Salve tropa do like! Fala minha rapaziadinha, antes de tudo, peço pra você se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, não mano? É isso aí, e deixar o like no vídeo, rapaziada, até que ativar o sininho de notificação também E segue nós lá nas redes sociais, rapaziada, tá aparecendo aqui e tá lá na descrição que ele fica, vai lá rapaziada Vamos tá conferindo com vocês aí, reações da Rádio Pachola Grenal, Grêmio 1, Sport 2 Vamos tá conferindo aí, e quem fez o recorte desse vídeo, nosso amigo Marcos Flá, ele fez o recorte aí do canal secundário É isso aí, o canal secundário dele, que ele fez o recorte aí, vai tá na descrição do vídeo, o link do vídeo aí, o original Valeu, valeu, tropa! Segue a gente nas redes sociais aí Aí, ó E vambora pro vídeo, né? Bora! Ah, e só pra lembrar, por que choras, Grêmio? Chupa, Grêmio! Chupa, Grêmio! Bora! Falta pra equipe do esporte, Hernanes, bateu, Chapecó pegou, a bola voltou Gol do esporte, gol do esporte, mas temos que ver a confirmação, hein? Temos que ver a confirmação O gol da equipe do esporte no rebote Hernanes cobrou a falta ao Chapecó Deu a bola pra dentro da grande área e o jogador do esporte tava por ali, na verdade, dois, três jogadores E ela foi jogada lá pra dentro do gol, Gustavo é o autor do gol da equipe do esporte Gustavo, número dez, é o autor do gol Agora veremos, Mário, se temos impedimento ou não É na hora do chute, pelo que mostra na imagem, não tá impedido Quando o Chapecó dá o rebote, aí, né, falha na marcação, ninguém acompanhou, ficou todo mundo parado na falta E aí, gol do esporte no início do jogo É, vai ser confirmado até pelo senhor Emerson de Almeida Ferreira O árbitro de vara da partida confirmou, né, o gol do esporte Esporte 1x0 Fábio, Fábio, e aí? Convenhamos, né, César, é um Grêmio totalmente desequilibrado dentro de campo É um Grêmio que precisa urgentemente reagir Quando eu falo reagir, eu não falo nem só da bola, mas falo do psicológico É um Grêmio que entra no segundo tempo muito nervoso Não consegue compactar sozinhas Não consegue agir de forma coletiva E deu no que deu É, passarinho, esporte 1x0 César, o Grêmio é o 18º colocado E o esporte, com essa vitória chegando a 20 pontos Fica 2 atrás da equipe do Grêmio, César E o Grêmio vem tentando apertar a equipe do esporte Vamos lá, né, vamos pra cima Ele, agora sim, Wanderson, pra cobrança do arremesso lateral pra Vila Sante De volta pra Wanderson Bola no comando ali da defesa com Rodrigues Rodrigues entregando no círculo central para Thiago Santos Thiago Santos fazendo domínio Bola mais à frente pra Vila Sante Vila Sante pra Douglas Costa Escapou do primeiro e do segundo E não passa do marcão Não passa do marcão Douglas Costa Agora é contra-golpe da equipe do esporte Vem chegando no campo de ataque Para o jogador da equipe do esporte O Mikael, Mikael fez o domínio Bateu! E o gol do esporte Gol do esporte Mikael Chapecó fica irado Com a defesa Mas o contra-golpe foi mortal Da equipe do esporte Lance muito rápido Um chute forte do centroavante Que venceu o goleiro Chapecó E nessa volta do público pra arena O que vemos é mais um vexame, Mário Godoy É, mas a gente se prestar atenção no contra-ataque do esporte O único que volta pra marcar o contra-ataque é o Douglas Costa Ninguém fecha no jogador que tá fazendo o contra-ataque O Douglas Costa tem que voltar quase que todo o campo Pra tentar tirar a bola Tentar fazer uma foto Só que claro, aí o Douglas Costa já tá sem gás pra fazer a marcação E aí naquela jogada clássica do facão Tu corre nas costas do marcador Joga no ponto futuro Foi o que aconteceu 2x0 pro esporte Fabi, o segundo gol do esporte É Cesar, não tem nem o que falar na verdade É um Grêmio totalmente desestabilizado em campo Olha o Campas, olha o tiro de fora Na trave Na trave Chute de perna esquerda do Campas, número 7 Ela deu na furquilha na parte de dentro Quase venceu o goleiro do esporte Olha, tem dias que nem a sorte não ajuda, né, Mário Godoy? Tem dias que parece noite É, Fábio, pra completar teu pensamento ali, desculpa Mas é realmente isso, né Parece que quando não é pra ser Nada dá certo O passe não dá certo A bola não entra É goleiro que nunca defende nada Fazendo final de Copa do Mundo É realmente um jogo bastante caótico na arena do Grêmio E o pior disso, Cesar É que a gente não consegue ver o Grêmio tendo poder de reação É um Grêmio abalado dentro de campo Douglas Costa Trouxe perna esquerda Bateu golaço Gol Gol Do Grêmio Douglas Costa Camisa número 10 Desembarcou Ele desembarcou Ele tá em Porto Alegre, senhoras e senhores Lá do direito Campo de ataque Uma pancada Uma bomba de perna esquerda Ela achou o ângulo do goleiro Maílson É, ele desembarcou O raio está entre nós Gol do desconto Esporte 2x1 Mas um golaço do Douglas Costa, Mário É, quando já ninguém estava mais acreditando Inclusive eu que o Grêmio poderia fazer um gol Douglas Costa de perna esquerda faz um golaço na arena Que bucha, bota o Grêmio no jogo Tem mais aí pelo menos uns 15 minutos de jogo Quem sabe o Grêmio empata, César E o Grêmio tá na pressão Vem com o Wanderson Wanderson para Douglas Costa De novo para a Campas Atenção Campas Tentou o passe Errou Fabi Grêmio descontou E olha só que interessante Até o comentário do Mário, né César Quando a gente tem um jogador Diferenciado Que é Que tem uma certa genialidade Em algum momento Ele vai te surpreender É o que o Douglas Costa fez A direção do Grêmio Tem que entender mais isso Quando tem no mercado Tipo, são jogadores Que sejam capazes de decidir o jogo Se a gente tivesse mais um ou dois dentro de campo Quem sabe a gente conseguisse reverter a situação Ah, mas quem sabe ainda dá, né Quem sabe ainda dá naquele golzinho espírita Por que não? Wanderson Bola para a Douglas Costa Ele escapou de um, de dois Entregou de volta para a Wanderson Cruzamento dentro da área Saído e soca o goleiro do esporte Ela voltou para a Vila Sante Na linha intermediária Ele entregou para a Campas Está livre, Campas Bateu de fora Ela subiu demais Foi a linha de fundo É tiro de meta É muito perigo É uma falta frontal Torcedor tricolor Tem que vaiar, né Sete minutos Etapa a complementar Então uma falta perigosa Bola parada Ela é frontal Chapecó lá está orientando a barreira Você ligado no futebol da Rádio Grenal Grêmio zero Esporte também zero O jogo está ficando dramático para o Grêmio Vai autorizar a arbitragem O senhor Felipe Fernandes de Lima De Minas Gerais Autorizou Sander ou Hernandes Vai bater Bateu rasteiro Chapecó Largou Gol Gol do Esporte Gol Gol do Esporte Recife Camisa número 10 Gustavo empurrou para o fundo das redes Da cobrança de falta Chapecó largou E a bola ficou viva Gustavo meteu para o fundo das redes Sete minutos e quarenta Etapa a complementar Quem está na frente na arena É dramático, hein Gol do Gustavo Gol do Esporte Um para o time pernambucano Zero para o Grêmio Lucas Garci O goleiro tirou de soco A bola está na linha lateral O Grêmio tem pressa Está perdendo O tempo passa Torcedor O Grêmio com a volta Do público para a arena E o torcedor está vendo O Grêmio perder em casa Para a equipe pernambucana Um dos piores times Do campeonato brasileiro E o Grêmio está perdendo 1 a 0 para o Esporte O Grêmio tem a bola dominada A bola para o Thiago Santos Lá vai o volante Tricolor Fez o passo para o Vila Sante Vila Sante com a perna Esquerda Meteu para o Douglas Costa Trouxe ali para o meio Vai bater Passou por um Perdeu na sequência Foi desarmado O Douglas Costa Parece cansado no jogo Olha o contra-ataque Da equipe pernambucana Chico dominou Lançou Pintou a chance Olha o segundo Gol do Esporte Gol do Esporte Recife Numa jogada rápida Num contra-ataque puxado O Esporte está Marcando o segundo gol Micael Micael Entrou Frente a frente Goleiro Gabriel Chapecó Bateu com a perna direita Metendo a bola Para o fundo Das redes Amplia o Esporte Na arena 2 a 0 Micael Camisa 99 Vai para as redes Esporte 2 Grêmio 0 Lucas Garcia É para matar o torcedor Também né Com Everton Cardoso Em campo Aí Aí judia do torcedor Do Grêmio Lá vai o Tricolor A bola para o Douglas Costa Mal no jogo Douglas Costa Tem a passagem do Vila Sante Na Douglas Costa Bateu para o gol Laçou Gol Do Grêmio Douglas Costa Não vinha fazendo nada No jogo Mas sobra a categoria Para o Camisa 10 Do Grêmio Uma bola Da intermediária Ali do lado direito Ele pegou com a perna esquerda Meteu no ângulo Não deu para o Maílson O Grêmio desconta Que golaço Do Douglas Costa Na volta do torcedor Ao estádio O Grêmio está perdendo Mas Douglas Costa Está marcando um golaço Uma pintura Camisa 10 do Grêmio Capitão Tricolor O primeiro gol Do Douglas Costa A volta Ao time que ele surgiu Onde ele se criou Douglas Costa Que golaço Que golaço 39 Grêmio 1 O Grêmio desconta Esporte tem 2 O Grêmio tem tempo Para tentar pelo menos Um empate Que golaço Do Douglas Costa Bruno Soares O Grêmio desconta Salão O Grêmio A Loplanes square O Grêmio